Cerca de dois anos, durante a pandemia, nós mostramos aqui no Patrulha a situação de um casal que estava morando com duas crianças em um trailer, na cidade de Bom Jesus. Uma das crianças, inclusive, precisa de uma atenção especial, mais conforto. Bom, a notícia que eu tenho é muito boa, viu? É que o casal conseguiu ajuda para construir uma casa. E com isso, solicitou novamente a presença da nossa reportagem para fazer um agradecimento. E a gente, claro, foi até lá e você confere agora. Foram meses vivendo assim, de forma improvisada e sonhando com uma moradia digna. Sem ter para onde ir, o Haroldo conseguiu comprar esse terreno em Bom Jesus, a 60 quilômetros de Natal. E a única alternativa foi morar com a esposa e os filhos, nesse trailer, com aproximadamente 6 metros quadrados. O caminhoneiro desempregado é pai da Ruama, de 10 anos. Ela nasceu com anencefalia e precisa de cuidados especiais. A situação enfrentada pela família foi destaque aqui no Patrulha da Cidade. Na época, o casal tinha apenas o terreno, com alguns tijolos e o sonho de construir a casa própria. Já são quase dois anos que a nossa equipe esteve aqui no loteamento Vista Bom Jesus, na região metropolitana de Natal, para visitar a família da Ruama. E aqui, o Haroldo, o pai dela, que nos recebe hoje de uma forma bem diferente. Boa tarde, Haroldo. Rapaz, boa tarde. Obrigado por vocês terem vindo. Família Ponta Negra, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, viu? Já estou vendo que está muito diferente do que da outra vez. Porque a gente estava dentro de um trilho, né? Naquela época a gente estava morando dentro de um trilho. Falta um piso, algumas coisas, mas aquele inverno que passou o ano passado, muita coisa mudou. Isso aqui não tinha nada, só estava no chão, né? Hoje a gente plantou, tem muita coisa, graças a Deus, né? Dentro faltam algumas besteirinhas, mas já temos um teto para morar, né? O Haroldo mostra com orgulho a casa onde mora com a família e faz questão de agradecer a todos que na época ajudaram na realização desse sonho. E a gente já chega, olha só, já encontra aqui um espaço bem aconchegante. Aqui a gente percebe um mezanino, um espaço moderno que está em construção ainda, né, Haroldo? Está, está em construção. Isso aqui será o quarto do Matheus, né? Futuramente que a gente vai tudo, tudo isso em paralelamento a gente vem construindo devagar, né? E o que mudou na vida de vocês, depois da matéria que nós fizemos? Receberam muitas doações. Sim, teve um cidadão que é da família, da família planta negra, ele disse, se sossegava, se deixava de ajudar a gente. Todo mês ele mandava cem reais. Ele disse, enquanto vocês não estiverem dentro desse trilho, eu não vou parar de ajudar vocês, não. E ele cumpriu, realmente. Eu fui quase, quase chegando, melhorando uns dois anos, ele fez isso. Ele, enquanto ele, eu acho que ele passou aqui, realmente, e pronto. Eu também não tive mais notícia. É um, é um, é um de vocês aí que tá, que a gente não sabe quem é. É um cidadão... Funcionário da TV Ponta Negra. Não sei quem ele é, cara. Eu não sei, sinceramente. É uma pessoa maravilhosa. que é um assistidor, é uma pessoa que é ácido aí na família ponta negra. Deus abençoe, obrigado, viu? A Maricelma também é só agradecimento. Ela lembra o quanto foi difícil cuidar dos filhos pequenos morando no trailer. Hoje a vida de vocês tá muito melhor. Com certeza, graças a Deus. E quando você olha pro teto, vê tudo coberto, tudo no seu devido lugar, o que é que passa na cabeça? Só agradecer a Deus, a vocês e os amigos que nos proporcionou esse ir lá. Hoje, pra você, o que falta aqui? O que falta é piso, é só... Área de serviço? Área de serviço. Quantas portas, amor? É, falta a porta ainda. Também. Mas eu agradeço a Deus por ter já o meu lar. Já dá pra mim ter um banheiro, pra dar banho nas minhas crianças. Poder cozinhar debaixo de um teto, lavar roupa, dormir. É uma bênção. A família hoje leva uma vida mais confortável. E a maior preocupação do casal sempre foi com a saúde e o bem-estar da Ruama. A menina tem 10 anos e precisa de alimentação balanceada e cuidados especiais. A Ruama tá bem, graças a Deus. Sempre essa alegria, sim. A Ruama, graças a Deus, é muito bem. Né, Ruama? Dá tchau, manhã. Dá tchau. Não quer, não? Ajuda-me. É sempre assim? É sempre assim. A Ruama é uma alegria. Tava rindo agora, pô, dando risada. É. Porque a Ruama gosta de música, de desenhos, belizca a mim, puxa cabelo. É uma bênção. De vez em quando a gente tá na cozinha, só escuta os gritos de a mim pra socorrer. É a Ruama. Com o dinheiro que recebeu de doação na época, o casal fez, além da casa, algumas melhorias na pequena propriedade. Perfurou um poço artesiano e plantou várias espécies de árvores frutíferas. A maioria delas é dessa aí, a graviola, mas por um motivo especial. A minha filha, ela é especial. Ela toma um suplemento alimentar, não vou poder falar o nome, né? Ela toma um suplemento alimentar e a graviola, ela substitui, em parte, esse alimento, né? Ele é bem carinho, esse alimento. É uma lata que custa 160 reais. É bem caro esse alimento. E você descobriu que a graviola... Ela tem o poder de você fazer um... Ela dá uma substituição, né? Ela substitui uma fruta bem interessante, a graviola. Natural e muito mais saudável. É isso, é verdade. Apesar de estar protegido graças às doações que recebeu e com um espaço produtivo quase autossustentável, o Haroldo afirma que precisa de ajuda para concluir o imóvel. Pra terminar, fazer aquele piso ali. O piso e a área de serviço? Completar a área de serviço. É o que falta pra gente, assim. Falta bem pouco. Falta pouco. Eu acho que falta pouco, pouquíssimo, né? A ajuda de malarroguer algumas pessoas, aí eu termino isso aí. Quem puder ajudar a família do Haroldo a finalizar a casa, basta fazer qualquer doação no Pix que aparece no seu vídeo. 3 5 6